Aqui gente, hoje eu vou te ensinar a comer comida com sabor diferente todos os dias Mas como assim Paula? Eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais comer a mesma comida com o mesmo sabor todos os dias Como que você vai me ensinar? Eu vou ter que fazer uma comida diferente a cada dia? Então, o princípio do cardápio inteligente, pra quem já me acompanha já sabe É o que? É um cardápio que trabalha a seu favor, né? A favor da saúde da sua família, mas também do seu tempo e do seu bolso, né? Porque vamos combinar, é um conjunto, né? Então, você pensar coisas que conversem entre si, né? Preparações que conversem entre si Mas com cara, com apresentação, com sabor completamente diferente, isso é maravilhoso, né? Porque se você tá acostumado a fazer só, por exemplo, uma cenoura crua ralada Na sua casa todo mundo adora cenoura, mas você só faz a cenoura crua ralada todo dia Todo dia tem a cenoura crua ralada lá Mas chega um dia que ninguém aguenta mais, a cenoura vai ficar ali de lado, ninguém tá aguentando ver a cara dela Naquela mesma apresentação, com aquele mesmo gosto, né? Então, a gente precisa começar a variar o cardápio E é isso que eu vou te ensinar Só tomar uma aguinha aqui E eu vou te falar assim Eu super entendo Quando a gente tá mergulhada nessa rotina diária De fazer comida, né? Todos os dias Sem organização e sem planejamento Quando você simplesmente caiu ali na cozinha, né? Chegou ali e tem que se virar Tem que fazer Tem que dar seu jeito Deixa eu só baixar a câmera Ai, desculpa Pus o dedo aqui na do YouTube Desculpa, gente Ai, ó Agora sim, acho que vai ficar melhor, hein? Eu tô tentando encontrar uma câmera com a outra Pra eu não olhar só pra alguns e não olhar pra outros Então, peraí Senão eu fico vesga Eu olho pra uma, olho pra outra Aqui tá bom, né, gente? Se alguém tiver pergunta, pode fazer, tá? Que conforme eu for falando, eu vou respondendo O que eu não consegui responder Depois eu respondo Pode mandar Que eu adoro as perguntas de vocês, tá bom? Então, assim, quando você tá nessa rotina Que não é fácil, né, gente? Vamos combinar Eu amo cozinhar Mas uma coisa é eu ir, né? Quando eu tô afim E outra é ter que ir todos os dias Aquele dia que você tá com dor de cabeça Aquele dia que você tá de TPM Que você tá exausta Que você não tá aguentando Que você tá com raiva do marido Que você tá com poucos ingredientes em casa Gente, um milhão de coisas acontecem Que influenciam, né? Diretamente no seu humor No peso, né? No peso daquele dia De você ter que cozinhar todos os dias Quando você consegue organizar E planejar Pra cozinhar duas vezes por mês Gente Isso é um alívio muito grande Tira, assim, duas toneladas das nossas costas Por quê? Porque naqueles dois dias Que você for cozinhar no mês Você vai tá ali pra isso Você vai se programar pra isso Você vai gastar três horas Né? Mas você vai tá ali Só pra fazer isso Você vai com vontade Ainda que você não ame cozinhar Igual acontece muito Eu atendo muitas mulheres Que não gostam de cozinhar E aí você chega ali Mas você sabe Que com aquele planejamento Você vai ficar só aquelas horas ali E depois você vai ficar 15 dias de boa Então não tem nada melhor Do que fazer isso, né? Essa organização Eu falo sempre Que a gente chega na cozinha, né? Quando você começa a ter que cozinhar Na sua vida adulta Né? Ou mesmo Adolescente e tal Quando você chega lá Você simplesmente chega Ninguém chega e te dá um treinamento Te ensina as técnicas E te ensina tudo que você pode fazer Pra ganhar tempo Pra aumentar as propriedades Ninguém te ensina Né? Você simplesmente chegou Agora Se você começa A aprender E a organizar E planejar Antes de executar Gente É aquela virada de chave Que você precisa na sua vida É isso que faz diferença Porque antes da execução Antes da mão na massa Precisa haver sim Uma organização E um planejamento E o planejamento é o que? Vários passinhos Que eu venho ensinando sempre E o cardápio Mas não é um cardápio qualquer Se você entra na internet Você vai achar Um monte de cardápio Você vai encontrar um monte de cardápio Mas só aqueles cardápios, né? Engessadinhos ali E não são cardápios inteligentes Não são cardápios que foram pensados Pra economizar seu tempo Seu dinheiro E melhorar sua saúde Então o que você tem que saber Paula, na minha casa Eu tenho uma lista Dos legumes Que minha família come Não é qualquer legume Não é tudo Que eles comem Então você vai fazer o seguinte Você vai fazer a lista ali Do que eles comem E vai começar a brincar De anotar Por exemplo Cenoura Tô aqui com a minha caneta Aí você anota aqui Cenoura Aí você fala Como que eu posso fazer cenoura? Aí deixa eu pensar Eu só faço cenoura ralada Mas eu posso fazer Cenoura ralada também Mas no arroz Vai ficar um pouco diferente Ah não Mas ainda assim Não é muito, né? Aí eu vou fazer chips de cenoura Ao alho e óleo Vou fazer no azeite Com aquela pastinha de alho Ou até com o tempero funcional da Paula Ou com o dentinho de alho Bem batidinho Ah, eu posso fazer suflê Suflê de cenoura Posso fazer uma torta de cenoura Com outros legumes Posso colocar cenoura Na carne cozida Na carne assada Deixa eu ver mais como Ah, eu não preciso cortar Sempre a cenoura em chips Ou ralada Eu posso fazer cubinhos Ou palito Em formato de batata frita Posso fazer palito Ou posso fazer bastonete Que é aquela Um pouquinho mais grossinha Que a batata E aí É assim que você começa A brincar Com os ingredientes Que a sua família gosta Que você tem na sua região Então tudo que eu te ensino Tem opções de substituições E tem também O detalhe que você vai utilizar O que faz sentido pra você Né? Eu não vou te dar Algo engessado, né? Muita gente pergunta Mas Paula Na semana do cardápio inteligente Eu não como carne Eu vou ter que Né? Só tem receita de carne? Então O meu cardápio Ele tem carne Porque na minha casa A gente come Agora Se você não come Você pode substituir Qualquer outra proteína Se eu te ensinar Por exemplo Um estrogonofe Você pode fazer um estrogonofe Sem carne Com cogumelos Ou com palmito Ou só de legumes Aí ó Vai dar sua imaginação Daquilo que eu tô te orientando Eu dou sempre dicas de substituições Tá? Então Você vai adaptar Pra sua realidade Né? Eu sei que é difícil Quando você tá ali Dentro da situação E não tá aguentando mais E tem que fazer Todo dia Um cardápio diferente Porque senão O filho não come O marido reclama Né? E eu sei que é puxado Quando você tá ali Naquela rotina Todo dia Eu sei que é pesado Então É isso que eu tô te oferecendo Vamos começar A fazer Essa diferença No seu dia a dia Na cozinha Vamos começar A planejar A montar Algumas opções Você vai anotar Os legumes Né? Que vocês Normalmente gostam E ver as variações Que você pode fazer Né? Por quê? Por exemplo Pra você deixar A comida Com sabor diferente Não é só Trocar o tempero Né? Trocar o tempero Faz diferença também É muito bom Agrega, né? Primeiro que você tá trazendo Nutriente diferente Se você usa um tempero Alho e sal Ou um tempero industrializado Se você pegar E começar A utilizar O meu tempero Funcional Já vai ser assim Ó Uma diferença enorme Porque ele é super Perfumado Aromático Nutritivo É um tempero Funcional Por isso A alimentação Funcional É aquela alimentação Que trabalha A seu favor São alimentos Que beneficiam A sua saúde Entende? Então tudo que eu falar Funcional É pra melhorar A sua saúde Então pra gente Variar Aquelas receitas Aquelas preparações Ou aqueles ingredientes Que a gente tem o hábito De usar A gente pode sim Mudar o tempero Mas só isso Não vai resolver A gente precisa De uma nova Apresentação De uma nova Preparação Né? De você Olhar ali E ver que tá diferente É o que eu falei Do corte Se você só corta A cenoura ralada Começa a cortar Em cubos Em bastonetes Em palitos Em chips Tem várias opções Tem vários tipos De corte Diferentes Pra você Ir variando O seu cardápio Né? E a gente Ó A gente começa A comer como? Com a boca Ou com os olhos? Com os olhos Né gente? Antes de você comer Você já olha Aquele prato E aí se ele tá Diferente Você já fala Uau Quero experimentar Né? Então a gente Precisa brincar Com isso Porque os nossos Filhos são assim Também Né? O companheiro A companheira Também Querem olhar E sentir vontade Aquela comida Que você olha E parece que já Foi digerida Sabe? Que a comida toda Parecendo uma gororoba Aquilo não dá Gente Não dá vontade De comer Então o que é que Eu quero te ensinar Eu quero te ensinar A pensar Fora da caixinha É isso que eu sempre falo Como assim Pensar fora da caixinha? Eu falo Não tô entendendo Então Você foi condicionada A pensar o que? Eu preciso de receita Eu preciso de receita A psicopata da receita Eu quero receita Eu quero receita Se alguém fala com você Nossa Eu fiz uma torta tão boa Aí você fala Eu quero receita Aí a pessoa fala assim Ah mas eu não tenho Que eu fiz de cabeça Aí você já acha Que é mentira Você já acha Que a pessoa Tá amarrando a receita E muitas vezes É simplesmente Porque de fato Ela não usou uma receita Ela fez algumas técnicas Ou fez de um jeito Que ela sempre fez Alguma outra torta E aí ela trocou Os ingredientes E fez uma torta Né? Com a nova cara Um novo sabor E aí você tá achando Que a pessoa Tá amarrando receita Por quê? Tem gente Que é viciada Em receita E aí o que que acontece? Pega a receita Pega a receita Faz um monte de coisa Algumas dão certo Outras não Porque infelizmente Na internet Você acha muita coisa boa Mas também tem muito fumo Né gente? Vamos combinar Que tem muita coisa errada Tem muitos conceitos errados Porque pra você colocar Um site no ar hoje Você entra ali ó Meia hora Você faz um site Se eu quiser fazer um site Falando tudo errado Diga seu nome Tá fácil Entra ali Coloca tudo errado E deixa no ar E aí ó Vai colocar dúvida Na cabeça das pessoas E nem todo mundo Que tá criando o site Que tá fazendo conteúdo Na internet Sabe realmente O que tá falando Então vamos ficar atento Vamos tomar cuidado Tem receitas Que foram preparadas Pra não funcionar Na sua casa E aí parece Que você não sabe E não é isso Eu sempre falo As minhas receitas Dão certo Na minha casa E na sua Porque elas são pensadas Pra isso Pra funcionar Em todos os lugares Eu não deixo Ingredientes de fora Só pra ficar faltando Um toque Igual infelizmente Acontece na internet Tá? Rede social A gente encontra de tudo Internet A gente encontra de tudo Tem muita coisa boa Mas infelizmente Tem muita coisa errada Então fiquem atentos O que eu quero te ensinar Quando eu falo Pensar fora da caixinha É entender Que a receita É ótimo Ainda mais com a receita Testada É maravilhoso Mas receita Não muda E não resolve A vida de ninguém Sabe por quê? Quando você cansar Daquelas receitas Você vai precisar De outras Entende? Então quando eu falo Pensar fora da caixinha É você conseguir Raciocinar Como montar Uma receita Como montar Um cardápio Como você consegue Preparar Comida diferente Com ingredientes Que você já está acostumado Então se você Por exemplo Sabe empanar Um frango Você concorda comigo Que você sabe Empanar qualquer coisa? Sabe Né? Então se você sabe A técnica correta Para empanar Você pode empanar Um frango Um peixe Um boi Uma cebola Uma cenoura Um brócolis Uma couve-flor Você pode empanar O que você quiser Entende? Então é isso Que eu estou querendo te ensinar Quando eu falo Pensar fora da caixinha É começar A utilizar Outros ingredientes E preparações Que você já faz Automaticamente Você já sabe Fazer arroz Mas e aí Por que não Colocar um tempero Diferente no seu arroz? Se você faz Todo dia Arroz branco Do mesmo jeito Com aquela cara Né? Em soça Né? Vamos combinar Né? Está ali todo dia Aquele arroz branco 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 Aquele mesmo gosto Por que não Colocar um molho pesto Como eu ensinei Outro dia Por que não Colocar um molho pesto No arroz Que você for fazer Da próxima vez? Por que não Colocar um açafrão Um brócolis Uma couve-flor Né? A cenourinha mesmo Ralada Um grão de bico Uma lentilha Uma cebola a mais Colocar Brincar com os ingredientes Entende? Trazer Novos sabores Mas também Nutrientes Para a sua alimentação E isso É muito maravilhoso Gente Faz muito sentido Eu vejo assim Que muitas mulheres Que eu ajudo Elas chegam com essa dúvida Paula Eu só faço a mesma comida Eu não consigo variar Eu só sei fazer do mesmo jeito A salada é todo dia Alface, tomate Então vamos mudar isso Como que a gente muda? Com praticidade Porque não dá pra ser Um peso a mais Né gente? Nós que precisamos cozinhar Já temos uma rotina Já temos que fazer Várias outras coisas E o ato de cozinhar Não precisa ser um peso Né? Se você cozinha Duas vezes por mês Você chega ali Pra cozinhar Animada Alegre Você tá mexendo Seu arroz E você tá transbordando A alegria Porque você sabe Que você vai ficar Quatorze dias Com o tempo Né? Você ficou um ali Vai comer aquele dia E tem mais quatorze É isso que eu tô querendo dizer Porque a gente prepara De quinze em quinze dias Né? Você vai fazer Duas vezes por mês Então você faz ali A sua comida E você já tá sabendo Que você vai ficar ali Três horas Mas você tem ó Quinze dias De tranquilidade Sem ter que ficar Fazendo aquele almoço Então é maravilhosa Essa organização Porque vai mudar Inclusive pra quem não gosta De cozinhar Porque não gostar de cozinhar Por ter que cozinhar Todos os dias Eu também não gosto Eu amo cozinhar Mas se eu tivesse Que cozinhar Todos os dias Igual eu já tive Que fazer há anos Atrás Era um peso Pra mim Gente Era de fato Um peso Então quando a gente Planeja Até aquelas três horas Que você cozinha A cada quinze dias Aquilo faz sentido Você liga um som Ali Chama o maridão Se ele puder E aí vai Se diverte Faz com amor Aquilo que você tá fazendo Tá Então As apresentações Diferentes Elas só vêm Quando você tem tempo A criatividade Ela só chega Quando você tem tempo Se você tá na pressão Ali ó De todo dia Todo dia Ter que fazer a comida Não sabe mais o que fazer No final Você vai fazer a mesma coisa Eu fazia isso gente Com todas as receitas Que eu tenho assim Dentro da cabeça Com todas as técnicas Eu acabava fazendo A mesma coisa Porque no final Você tá exausta Você tá com preguiça A verdade é essa Você tá com preguiça De ter que pensar O que você vai fazer Aí você acaba fazendo A mesma coisa Então esse planejamento Funciona nesse sentido De você conseguir Sentar Anotar Anotar E o cardápio inteligente Ele funciona como Você vai pensar O que que você pode usar Como base Que dá pra fazer Em várias receitas Por exemplo Se eu vou fazer Um Um estrogonofe de frango Eu faço Estrogonofe de frango Mas A base Daquele estrogonofe Foi o que? Foi um molho de tomate No meu caso Um molho de tomate Vitaminado E com aquele mesmo Molho de tomate Um outro dia Desse cardápio Eu posso fazer Uma macarronada Mas Eu também posso Pegar Esse mesmo frango Fazer um fricassê E fazer Um frango Refogadinho Com legumes É isso O cardápio inteligente É utilizar Os mesmos Ingredientes Em preparações Completamente Diferentes É pegar Uma carne moída Fazer Uma carne moída Com chuchu Fazer Um rocambole De carne moída Recheado Fazer Almôndegas Fazer Hambúrguer Fazer Um quibe assado Então assim Você consegue Variar O seu cardápio E com Visualmente Não vai ser A mesma receita Entende? Você vai olhar Para aquilo E falar Gente Se eu comesse Todos os dias Seguidos Carne moída Em várias Apresentações Eu não acharia Que era a mesma coisa Mas obviamente A gente não faz assim A gente programa Três O meu cardápio é assim Eu penso desse jeito Vou te explicar Vou dar uma pincelada Aqui pra você Eu penso em três preparações Com as mesmas bases Por exemplo No caso da carne moída Eu faço uma carne moída Refogadinha Com legumes Um wokambole E um quibe assado Parece a mesma coisa? Não parece Gente Tem temperos Completamente diferentes Aqui na carne moída Eu vou fazer A carne moída Refogada Com temperinho Funcional Toda temperadinha Saborosa Deliciosa O quibe Eu já vou usar Um outro tempero Completamente diferente Vou misturar Manjericão Com hortelã Com salsinha Alho Cebola Limão Então já vai ter Um outro sabor Além de ter o trigo Eu posso rechear Ou não Posso rechear Com catupiry Posso rechear Com carninha Refogada Com cebola Do jeito que você preferir Eu vou te dando As receitas E vou te dando As dicas Pra você variar Eu sempre coloco As opções De substituições E aí E a almôndega Ou o wokambole Vai ter um outro sabor Completamente diferente Você vai temperar De outro jeito Você pode colocar Ervas Pode colocar Quinoa Pode colocar Aveia Chia Você vai brincando Então acaba Que você usa As mesmas bases Mas os sabores E visualmente Completamente Diferente Entende? Então é isso Que é o cardápio Inteligente E eu sei Que assim É maravilhoso Não é só pra mim Não Porque eu já passei Pra centenas de mulheres E ver Essas mulheres Colocando em prática É muito maravilhoso Eu quero te ver também Colocando em prática Ó Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Tá? E aí Gente Tem muita gente Que acha Que é complexo demais Que é difícil demais Nossa Mas como que eu vou conseguir Fazer isso tudo Eu não vou conseguir pensar Gente Vai Se você começa A entender Como isso funciona Se você começa A colocar em prática Cada passinho Que eu te ensino aqui Você vai chegar Ali na frente E vai conseguir Fazer o seu planejamento Entende? Cada coisa Que eu te ensino Aqui nas redes sociais Faz sentido Pra você conseguir Organizar O seu cardápio Faz sentido Pra você conseguir Fazer A transição Trazer essa nova alimentação Esse novo conceito Pra sua família Porque Comida de verdade Saudável Deliciosa Variada Né? O que eu faço questão É que o cardápio Seja variado Porque ninguém merece Né gente? Eu sei o que que é Antigamente Era isso que eu fazia Fazia sempre Do mesmo jeito A mesma cara E bora pra frente Mas aí chegava No final do dia Frustrada As meninas não comiam Tudo que tinha que comer Na verdade Naquela época Era só a Bruna Que a Renatinha Mamava no peito Mas assim Os nutrientes Eram muito menos Muito menos variados Porque acabava Comprando as mesmas coisas Aí chegava Um dia Que você abria a geladeira Tinha lá Uma cenoura estragada Uma abobrinha Podre Né? Porque você acaba comprando Sem planejamento Não utiliza Porque fica sobrecarregada Cansada Correndo Nossa Aqui no Instagram Ó No Youtube Ei Silvia Marlene Então Aí Aqui É Perdi A louca Então Eu acabava perdendo Os ingredientes Lembrei Eu acabava perdendo Os ingredientes Porque eu não planejava E não fazia de preguiça Ia comprar Aí na hora que ia comprar Comprava porque estava bonito Eu ia falar Vou fazer Vou fazer Um suflê Vou fazer uma torta Você olha aquele brócolis Lindo, maravilhoso Vou fazer Chega em casa Eu faço nada Mal, mal Refoga Né? Então Quando você planeja A história é outra E é isso Que a gente precisa Levar em consideração Para tornar A nossa rotina Mais leve Começar a variar Aquilo que a gente já faz Você sabe fazer Uma torta Maravilhosa De legumes Pois é Se você sabe Essa mesma torta Maravilhosa De legumes Você pode utilizar Para fazer Uma torta De brócolis Com queijo E utilizar Só o brócolis E acrescentar Um queijo Você pode fazer Uma torta De carne Carne seca Por exemplo Com catupiry Com a mesma base Entende? Então Eu estou te falando Que pensar Fora da caixinha Não é pensar Não é só pegar receitas Por isso Porque você vai pegar O que você já sabe Preparar E utilizar Para preparar Outras coisas Né? Então Obviamente Que dentro do meu programa Eu dou tudo isso Para vocês Dou um milhão De receitas Tem receitas Para vocês Nú Tem receitas demais Tem muitas receitas Infinitas Eu nem sei contar Aliás Eu vou fazer essa conta Para te falar Na próxima live Porque tem muita receita Agora A receita É aquilo que eu te falei Não vai resolver A sua vida Ela vai facilitar Mas você precisa Entender Como funciona Né? Então Deixa eu só Abrir aqui Então gente O jeito errado De você Querer variar O seu cardápio É sem planejamento É pensar Que você vai fazer Coisas Que você sabe Que não vai Porque não vai dar tempo Porque você vai estar ali Naquela correria Sem planejamento Nenhum Então O jeito Que você precisa Começar a fazer É planejando É organizando O que você vai fazer E colocando Essas variações Ah não Cansei dessa cenoura ralada Agora Vai ser uma cenoura Ah deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Vou falar em cenoura Você já cortou A sua cenoura Pegou ela de comprido Assim ó E cortou Com esse descascador Aqui ó Você faz tipo Um Um bifinho assim De cenoura Sabe? Fica grande Mas aí você pode fazer Mais fininho E fazer um enroladinho E colocar no seu salado Por exemplo Entende quando eu falo Que isso faz muita diferença Porque se você está acostumado A comer todo dia Com a mesma carne Chega uma hora Você não quer mais Cansei dessa cenoura ralada Não quero Então O corte Vai fazer diferença A maneira como você tempera Vai fazer diferença Né? As receitas Onde você vai incluir Essas Esses legumes Vai fazer diferença Então vamos Brincar disso Vamos começar A variar o cardápio Né? É isso que eu quero Que você comece A pensar De colocar em prática Gente, desculpa Perdi aqui Olha só Aqui no Deixa eu só ver Aqui no No YouTube Tá tudo certo Gente Tá tudo certo Aqui no YouTube Esse YouTube Né? Eu estou aprendendo Aqui ainda Mas aí fica Uma câmera Aqui Uma câmera Aqui A gente vai Ajustando Mas vai melhorar Vai só melhorar Então é isso Que eu queria falar Com você hoje Por hora Tá? Porque as 18 horas Tem mais live Então o que eu queria Então o que eu queria Te falar Era isso Começa a pensar Fora da caixinha Receita é boa É, pode me pedir Que eu dou Não tem problema nenhum De passar receita Eu passo Né? Mas a questão é Receitas testadas E você sabendo pensar Fora da caixinha Pra colocar em prática Essa leveza Na sua rotina Na cozinha E pra quem ainda Não se inscreveu Na semana do cardápio inteligente Corre Porque a semana do cardápio inteligente Começa no dia 26 Na próxima terça-feira Então a gente tem Praticamente uma semana só Essa vai ser uma semana De aquecimento Onde a gente vai ter Muito conteúdo aqui Podem contar comigo Cola aqui Todos os dias Às 9 da manhã E às 18 horas Tem live Então hoje às 18 Tem mais live E tem surpresa pra vocês Vocês vão gostar Tá? Se você não se inscreveu ainda Se inscreva No link Que tá na minha biografia Do Instagram Aquela descriçãozinha Que tem lá no Instagram Tem uma mãozinha Assim É só você clicar Naquele link E fazer a sua inscrição A semana do cardápio inteligente É um evento 100% Gratuito E online Que vai ter muito conteúdo Vai ter vídeos Vai ter lives Vai ter aulas ao vivo Na hora que você faz A sua inscrição Você já recebe Você já pode baixar Né? Tem um link lá Pra você Tem uma janelinha Pra você clicar E baixar O meu ebook Comidas de chefe Ó É Comida caseira Com toque de chefe Que são receitas Que eu preparo na minha casa Receitas simples Fáceis de fazer Que tem aquela pegada De gastronomia afetiva Que eu amo Né? Que tudo tem aquela lembrança Aquelas memórias afetivas Então você vai receber Né? Vai baixar na hora Esse book E ainda vai ter Muito conteúdo Durante a semana Você vai ter Lista de compras Com base no cardápio Vai ter um cardápio Completo E muita gente pergunta Paula Se as receitas São complexas São receitas complicadas Caras Caras Não, gente São receitas simples Fáceis de fazer Tá? Não são aquelas receitas Que tem um monte de passo Porque se fosse Nem eu fazia Tá? Eu sou dessas Eu gosto de coisa fácil Prática Né? Por isso que eu falo Paula Praticidade Então é tudo fácil Pra você conseguir Colocar em prática Na sua casa Os ingredientes São ingredientes simples O meu cardápio É com base Na dieta do brasileiro E a dieta Que a gente faz Na nossa casa Na nossa casa Tem carne Mas aí você pode Fazer alteração Se você não come carne Né? Pode substituir A proteína Por uma proteína Que você goste Né? E aí ó A nossa Nossa Nosso cardápio Ele é com base Na alimentação Do brasileiro Tá? Tem arroz Tem feijão Tem salada Tem legume E tem carne Se você não come carne Não tem problema Você substitui Por outra proteína Eu sempre dou Dicas de substituições Tá? Mas só pra você entender Que é um cardápio Simples Prático É diferente Porque eu trago De uma forma Diferente Pra você entender Como funciona Tá? O cardápio inteligente É diferente Pelo conjunto Da obra Mas são ingredientes Simples Baratos Que você encontra Em todos os lugares E o que você não encontrar Você vai substituir Por algo Que tenha Na sua região E a gente vai conversando Sobre isso Não tem problema nenhum Tá bom? Então se você ainda Não se inscreveu Corre lá E se inscreve Porque vai ser Uma semana imperdível Pra você já começar A fazer essa virada De chave Na sua vida Tá bom? A semana do cardápio inteligente Vai ser do dia 26 de janeiro A dia 1º de fevereiro Tá? Não fica de fora Se você ainda não se inscreveu Clica na mãozinha lá Porque eu trago Essa solução Pra sua vida Pra sua rotina No dia a dia E eu trago com leveza Com alegria Com humor Quem entra aí E vê um monte de rios E fala Gente, essa menina é doida Gente, eu sou assim Eu sou essa Eu gosto de ensinar Com leveza Eu gosto de descontrair De brincar E vai ser sempre assim Você sempre vai me ver Com um sorriso no rosto Te ensinando De um jeito mais leve Te mostrando Como você pode enxergar De um outro jeito A gastronomia Tá? Essa é a minha missão Tá? Então conta comigo E vambora Entra aí Se cadastra Na semana do cardápio inteligente E quem ainda não entrou No grupo do Telegram Entra Porque além de você receber Os links pelo e-mail Lá no Telegram A gente vai colocar Todos os links também Então acaba facilitando Mais pra você Tá? Todos os links estarão lá E aí no Telegram É t.me Barra Paula Cury Pra quem ainda não se inscreveu Mas na hora que você Fazer a inscrição Na semana do cardápio inteligente Tem um botãozinho lá Pra você entrar Pro grupo do Telegram também Tá bom? Então te espero Na live das 18 horas E de segunda a sexta Sempre live Às 9 da manhã E às 18 Ó Super beijo pra vocês E te vejo Às 18 horas Ai meu Deus Pera aí que eu tenho que terminar Aqui no YouTube Que aqui é mais difícil Então ó Beijo pessoal do YouTube Ai que bom Sirlene Obrigada ó Beijo Tchauzinho Pro YouTube Tá indo gente Eu tô de parabéns né Mas é isso ó Beijo pra vocês aqui do Insta Tá? Até as 18 E até as 18 O que é isso? É isso aí É isso? E até as 18